Hei hei amigos, aqui quem fala é o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de StumbleGuys aqui no canal, só que dessa vez a versão de PC pela Steam galera, estamos aqui agora com essa versão incrível que eu já tive até uma vitória, joguei aqui pra testar pra ver como estava e o jogo tá muito divertido, ele conta com os mapas de celular e também com novos mapas, então vamos ver no que vai dar isso aqui, bora jogar então e vamos nessa. Eu não sei se o jogo está em conjunto com dispositivos móveis, mas tá achando o player muito rápido e isso eu achei muito legal e também tá muito divertido, eu sempre achei que a versão de PC ia ficar muito legal nesse game, mas a versão também de dispositivos móveis que é de celular também é muito legal e é sensacional, vamos nessa galera. Bora começar aqui, o GD eu tô sem skin, preciso ganhar pra comprar minhas skins né, então vamos nessa, bom, os controles WSD, você vai andar, espaço você vai pular e também o espaço você vai se jogar ao mesmo tempo que você pula, então aqui nós podemos ó, usar emojis, carinha feliz, olha lá como eu tô feliz ó, ai meu Deus, que desafio e tanto, só que eu vou chegar em primeiro isso aqui hein, tô aqui pra chegar em primeiro, se não chegar em primeiro, aí o GD não fica GD né, E meu nome aqui é OGD porque meu, Godenote, Godezord, Godenote com E, todo tipo de Godenote já existe aqui tá, e aí ó, classificado em primeiro colocado, vamos tentar ganhar todos em primeiro, será que consigo? Não sei, mas vamos nessa, bora, só tem os dois, vai lá amigão, você consegue, bora, e não conseguiu, porque classificou os 16, aí meu, um monte de pessoa cai e sobra 16, Se não estiver enganado, são 3 jogos que tem 3 rounds, a primeira, a segunda agora, depois a última que já é a final, é bem rápido, mas é bem legal, e olha só galera, um mapa aqui que vocês já conhecem, que é o Super Slide, aquele mapa que a gente vai descendo, igual o Piggy costuma ser bastante vista no final do jogo, aí ó, passamos o lado direito aqui, é muito bom, ele não bate, Vamos nessa, se joga aqui igual o Piggy, e bora descer aqui ó, toboganzão, vamos nessa ó, faz aqui ó, driftou na água, pulou o obstáculo, pulou o obstáculo, direita sempre né, vamos começar aqui com o pé direito, vamos lá, eu não sei se a esquerda é mais rápida, mas eu acho que não, Deixa eu vir pra cá, por quê? Porque o negócio ali tá, ui, ai, 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 essa daí foi dolorida, mas se fosse a final eu já teria ganhado, classificado galera, olha lá, lá vai ele, Stumbleguy, 34, que isso? Eu não sabia que dava pra pular ali a plataforma azul, ih caramba, tá batendo em tudo, mas eu acho que ele classifica ó, 5, ixi, teve gente que caiu na final ali, coitado, acabou galera, agora a gente vai pra final, todo mundo já mergulhou, tá todo mundo no mar, e o resto que não mergulhou, mergulha aqui ó, na eliminação meu amigo, hehehehe, bom galera, olha só, Lost Temple em, o templo perdido, esse daqui eu conheço, como vocês podem ver, Tem mapa aqui que a gente já viu na versão de celular, e também tem mapa novo também que eu conferi, quando eu joguei pela primeira vez aqui pra tá testando, pra ver como que tá essa versão, ai, ai, ai meu Deus, não, deu ruim, ah, já não classifico, vai, caramba mano, eu pensei que no time, deu ruim, é, eu tô indo pelo pior lugar, aí ó, aprendi, aprendi, mas dá tempo ainda, dá tempo, Dá tempo de nada meu amigo, olha os caras lá ruxando já, esses viciados, mas a pedra pode me ajudar ó, soco, soco, não, isso pedra, isso pedra, não, deixa esse player ganhar não, ui, sai, a vitória é minha, a vitória é minha, é isso galera, ele saiu, ele tomou, ele, 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 é ele, O GD ganhou o jogo, mais uma vitória, segundo jogo, segunda vitória, e essa daqui foi complicada, pensei que eu ia perder, pensei, você também pensou, eu sei, eu entendi, mas aqui ó, vamos aqui reclamar, e podemos personalizar, Esses daqui, os personagens que tem, a menina é o menino, aí aqui é, olha só que bonitão, essas skins lendárias, eu quero o goldenote aqui ó, o gladiador ó, o bilube rei, só que tá bloqueado né, é uma pena, eu vou ter que, ter como? Uh, posso reclamar? Vamos ver, gladiador, Décimos, vai que pra agora, o goldenote aqui ó, quem não sabe, minha toca é um elmo né, se você não sabia, agora você sabe, Olha lá, selecionar recompensa, e, bombeiro, não, bombeiro, peraí, peraí, eu tenho passe prêmio? Eu tenho passe prêmio, nem sabia, muito obrigado, até porque eu recebi a chave da desenvolvedora, aqui na loja também podemos, que isso, visual aleatório, podemos comprar aqui também, mas é isso, agora eu sou aqui ó, o gd gladiador, o décimos que chega em primeiro, e vamos ver aí, o que que vai acontecer agora, a seguir, porque a gente vai continuar jogando, quero mais vitórias, quero mais coroas, quero mais skins galera, olha só, Ice Heights, Ice Heights, é um mapa também que eu pegava muito na final, e acabava perdendo por causa dele, porque ele desliza ó, a galera deslizando ó, e bate aqui, opa, e vamos nessa, e vamos nessa, e corre, manda carinha feliz, se joga de barriga, o cara tomou ali hein, o cara tomou, ai minhas pernas, tá, ele vai bater, eu vou chegar em primeiro ó, Ele vai bater, eu vou chegar em primeiro, não vou? Aê, beleza, se não foi em primeiro, mas foi em segundo, isso já tá ótimo, vai lá Luana, acredite você Luana, ela consegue, ela consegue ó, olha a habilidade da Luana, iiii Luana, tá usando toda essa blusa aí, mas tá passando por uma free hein, iiii olha só, Luana não classificou, o que acontece? Luana tombou, é isso, aqui não tem dó galera, vamos nessa, ó, tem um biluzinho aqui mano, Renato X2, tem dois bilus, tem um rosa e um verde, e a seguir, nós teremos, é ele, é ele, é ele, é ele, Eu não sei se vocês viram passando ali, mas tem mapa novo, pra mim é novo, mas eu já joguei ele antes, quando eu fui jogar pela primeira vez aqui, pra ver como que tava o game Marreta não, marreta, marretada não, tem a dó do GD, ó, eu sei que vem uma bola de canhão aqui, e agora eu chego em primeiro, agora eu chego, quero nem saber meus amigos, tô correndo aqui ó, tô correndo, beleza, eu sei que ele vem pra cá, então eu corro pra cá, pra ter a garantia de segurança né, aí ó, o GD chegando em primeiro, Eu gosto muito do Istanbul Guys, porque o Istanbul Guys, é uma versão do Fall Guys, só que você pode jogar de graça no seu celular, exatamente, e é isso que eu gosto nele, porque é um jogo que veio, e eu me diverti bastante na época, eu trouxe pra vocês aí episódios que foram bem divertidos, e agora esse daqui tá sendo sensacional, e vamos nessa, agora temos a final, mais uma coroa será? Espero que sim, minha coleção só quer aumentar, uh, olha só, Laser Tracer, agora, eu já joguei esse só que na versão de celular, na versão de PC a primeira vez, esse daqui não é fácil não galera, o laser ele começa tranquilo, olha lá ó, sabe o que ele aconteceu? O figuroso, ó, esse daqui é pra quem não treinou, olha lá, é isso que acontece quando você não treina, pula corda, na infância, aí acontece isso, ó, ainda bem que eu tava aqui já, ai caramba, quase não consegui porque o cara tava na frente, criou meio que um bloqueio, sabe? Mas vamos lá, eu vou ficar até a final aqui, a gente vai ficar até a final, na verdade já estamos na final, mas a minha intenção é vencer essa final, o problema é, na verdade não é problema, a solução da vitória é não ficar perto da galera, Porque eles criam um bloqueio, ih, olha lá, mais um torro, mais um torro, ô, 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 pera aí meu amigo, o GD aqui tá com reflexo, como? O cara tá desesperado ali ó, o cara tá desesperado, tá pulando, tá se jogando, tá se jogando, e eu tô na cautela aqui ó, ó, vambora, uma competição e tanto, competição e tanto, mais uma vitória para nós, Exatamente nós, exatamente nós, vocês e eu, canal Godenot, ganhou o jogo sensacional, mais uma vitória e vamos lá, quero reclamar, não gostei dessa vitória, reclamar, não ganhei aqui, dá pra pegar aqui ó, ó, vamos ver o passe, qual que é a última skin do passe, ó que bonitinho, vamos ver aqui, olha só, astronauta, que isso mano? Ah, é aleatório galera, ó, épico, é aleatório, então essas são as skins que você ganha, mas é aleatório, pode ser épico, raro, e é isso, esse daqui é o Istanbul Guys, agora a versão de PC, muito obrigado a todo mundo que assistiu, conto com o like de vocês, clicou, ajudou, tamo junto então, um abraço ó, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!